Até aqui eu cheguei Pelo vale passei Eu perdi, eu ganhei Eu sorri e chorei Mas até aqui eu cheguei O que houver lá na frente Eu nem quero pensar E chegando o momento Sei que terei forças para lutar Nesta guerra da vida Muito me machuquei Mas curei as feridas Olhando para a cruz De nosso Senhor Mas num dia tão lindo Esta dor cessará Eu verei o meu rei E eu lhe direi Até aqui eu cheguei Não vou parar Eu vou chegar Não vou parar Eu vou chegar Eu vou chegar Não vou parar Não desistirei Pois até aqui Eu cheguei Eu vou chegar 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 Obrigado.